salve salve amigo cultivador amiga cultivadora vamos começar aqui o nosso rolê natural partindo de são paulo com destino a curitiba onde a gente vai fazer a primeira parada para conhecer o laboratório do reaja e também um grow shop lá de curitiba já quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa se inscrever no canal se tornar um membro se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar divulgação canábica no brasil que delícia de rolê que a gente vai começar agora então partindo de são paulo chegando aqui em curitiba e agora promete né dias maravilhosos de bastante divulgação canábica de bastante conhecimento troca de conteúdos e conhecer pessoas pessoalmente então estamos pousando aqui em curitiba e vamos começar o nosso rolê aperta o teu aí e vamos junto muito bem a gente chegou em curitiba foi recebido pelo fabiano do reaja e ele parou com a gente aqui para conhecer uma grow shop de curitiba a veg flora um lugar aqui muito aconchegante bem bacana a gente adorou conhecer esse espaço né para o cultivador e cultivadora é perfeito tá completo uma linha completa de fertilizantes aqui a gente vê um bocache por exemplo e uma série infinita aí de muitas marcas né muitos produtos então você vai poder escolher é o teu produto da melhor fase de cultivo tem para vega tem para flora tem os gros box aqui também há diferentes tamanhos lugar tá completo galera fora que a galera recebeu a gente aqui com o maior carinho então tem todos os produtos também de tabacaria né seda piteira tem camiseta o lugar aqui é sensacional olha só esse espaço verde para gente dar um rolezinho ficar tranquilo e bater um papo né então o lugar tá completo vamos trocar uma convidar com a galera aqui ó estamos aqui no vega e flora em curitiba rapaziada aqui recebendo a gente com o maior carinho aqui espaço muito legal quanto pessoal aí como que faz para encontrar vocês tanto nas redes quanto aqui em curitiba pode acessar www.vegflora.com.br tem o nosso instagram vegflora tem as lives do alan toda sexta-feira seis e meia da tarde falando sobre cultivo nosso whatsapp e 99166-3453 só manda um alô pra gente que a gente desenrola o que a pessoa precisar passou em curitiba galera ó rapaziada aqui ó firmeza tão junto física né só vir aqui que conhece os produtos já pode levar na hora já conversa com a galera já vai tá bem assessorado isso aí valeu demais nossa segunda parada foi aqui no reaja soluções colorimétricas aqui fundado pelo nosso parceiro fabiano soares e pelo james cava dois químicos aí fantásticos e desenvolveram esse produto para fazer o teste em cbd thc descarboxilação e uma série de outros processos também né então aqui a gente conheceu um espaço muito bacana eles estão equipando aqui então vamos dar uma olhada no laboratório que legal aqui a gente vê uma bancada muito legal onde eles fazem os testes né aqui que tudo acontece então é aqui que é desenvolvido esse produto então vamos dar uma olhada aqui conversar um pouco com o fabiano para entender um pouco como é que funciona aqui a gente vê uma envasadora por exemplo então eles estão equipando todo reaja fabiano explicar pra gente qual o reaja natural aqui poxa a gente o reaja né a ideia do reaja eu e o james como sócio começou em 2015 foi o pontapé inicial né onde tivemos a idéia a gente começou a entender essa parte de testagens colorimétricas e hoje né está aqui no nosso nosso novo laboratório na nossa nova sede tem muita coisa para fazer ainda a gente acabou de instalar aqui os móveis tudo né então são sete anos aí nessa caminhada né saímos do fundo da minha casa né quando morava lá com minha mãe ainda a gente um espacinho lá né na indícula e hoje conseguimos crescer aqui a gente tem que desenvolver e levando essa ferramenta né a ideia da testagem colorimétrica da redução de danos né esses são os pilares aí do reaja para ajudar as pessoas para ajudar as pessoas a entenderem o que realmente estão consumindo né parabéns sabiano parabéns pelo projeto em vida longa o reaja meu querido valeu vamos junto valeu no próximo vídeo a gente vai partir para o litoral de santa catarina um local muito bonito de bastante natureza onde vai acontecer o primeiro curso de cultivo e extração da santa canábis medicinal mais uma vez quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa se inscrever no canal e vem junto nos próximos vídeos até já